Olá, eu sou o Vitor e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre entrevista de emprego em inglês. Acontece, nessa parte da entrevista, do entrevistador perguntar para você aquela perguntinha, por favor, fale-me sobre as suas qualidades e defeitos. Ou eles podem perguntar separadamente. Tell me about your qualities. Tell me about your strengths. Ou então eles podem perguntar Tell me about your weaknesses. E eles estão esperando você acabar com você mesmo nessa hora da entrevista. Algumas das qualidades que você pode citar sobre você, lembrando que você vai utilizar diversos adjetivos aqui, ok? Uma das primeiras qualidades, uma das mais importantes é Well, I'm very punctual. I am a team player. A primeira qualidade que eu sugiro para você é I am punctual. I am punctual. Eu sempre chego na hora certa. Para você desenvolver um pouco, se você quiser, eu vou dar um exemplo. I am a very punctual person, sir. I'm always on time. I always finish my tasks on time. And I'm never late. I hate being late. So I'm very punctual. Pronto. O negócio é você reafirmar. Quando você não tem muito vocabulário, o negócio é você reafirmar a mesma frase de várias formas diferentes. Você se repete. I am a team player. I am a team player. Eu trabalho em equipe. Eu sei trabalhar em equipe. Eu sou um jogador. Eu trabalho em equipe. Isso é muito importante. Principalmente se a função que você quer desempenhar nessa empresa envolva trabalho em equipe. Então, I am a team player. I like working with others. I am a team player. I like working with others. Todas essas coisas, qualquer uma dessas frases que você conseguir encaixar, vão falar sobre você ser um team player. Outra coisa que é importante, você colocar a sua ambição. É uma ambição boa. A gente costuma dizer, né? É uma ambição boa. Porque ela não quer dizer que você quer passar por cima das pessoas, né? Então, você vai dizer, I am ambitious. I am ambitious. I have ambitions in my life. I have goals. I have goals. I set myself some goals and I go for them. I achieve my goals. I achieve my goals with training, with education, with work experience. Então, você dizer que você é uma pessoa que quer mais coisas, que é uma pessoa que faz coisas, que tem ambições, é muito importante. Então, I have goals. I am ambitious. I set my goals and I go for them. I love studying. I love improving myself. Outro ponto interessante é, I take initiative. Você dizer que você faz coisas sem que te peçam pra fazer. Você já consegue prever. When I see something that needs attention, I take care of that before being told so. Alguns outros termos que você pode utilizar enquanto estiver falando de si mesmo, termos bem interessantes são... I'm very flexible. I am organized. I'm honest. I am flexible. Motivated. Organized. Punctual. Reliable. Enthusiastic. Loyal. Confident. And oh my god, please... Se você encontrar realmente essa pessoa que tá se descrevendo, por favor, pede pra ela entrar em contato. Ah, I'm single. Então, pra finalizar esse vídeo, vamos só relembrar. Na primeira parte da sua entrevista, você vai falar sobre as suas informações pessoais. Seu nome, a sua idade, de onde você é e o seu status civil. Você também vai dar um resumo da sua educação e do seu lado profissional, o que você tem feito. Além disso, você tem que se preocupar com as perguntas que são feitas sobre as suas qualidades. Então, você vai se descrever. Cuidado pra não criar uma pessoa que não existe. Uma pessoa que, quando começar a trabalhar, vai mostrar o contrário. Então, assim, trabalhe dentro da sua realidade. Lembre-se que aquilo não é um teatro. Nós não estamos falando que a sua entrevista de emprego é um teatro. Nós estamos falando em como ter postura para apresentar coisas que devem ser da sua personalidade. Eu acredito que você seja realmente pontual e honesto.